Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meu nome é Tiago Macedo. Se você não me conhece, a minha missão aqui é ensinar pessoas a tocar em teclado na igreja com resultados de um ano de estudos em apenas três meses. Que pessoas, Tiago? Pessoas de qualquer idade, desde que saibam ler e escrever, dos 7, 8 até os 100 anos de idade. Pessoas que nunca tocaram teclado na vida. Pessoas que já até tocaram, mas estão travadas no meio do caminho. E também pessoas que já tocam teclado na igreja, mas estagnaram. Você é um desse tipo de pessoa? Você já toca na igreja, mas está estagnado, não consegue tocar sem cifra, criar os seus próprios arranjos? Então é você que eu ensino. Você começou a teclado tem pouco tempo e não sabe qual caminho seguir para você tocar na igreja no menor tempo possível e com segurança? Eu também te ensino. Você está com o teclado aí, parado, do zero, nunca nem colocou a mão e você quer começar do jeito certo? Eu também te ensino. Qual que é o nosso ritual de toda live? Toda vez que você chegar em uma live minha, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no joinha, tá? Então já faz isso aí, ó. Fecha o chat, se você estiver no celular. Clica no joinha, porque dessa forma você vai ajudar com que essa live alcance mais pessoas, tá bom? E depois de clicar no joinha, você vai colocar aqui no chat qual que é o seu nome e de qual cidade que você está falando. Já tem uma galera colocando aqui, ó. Ó, tá vendo aí galera do Ceará, de Belém, galera do Rio de Janeiro. Olha que massa. Porto Alegre, São Paulo e Patinha, Minas Gerais. Olha que bacana. Mineiro também, igual eu. Eu não escondo que eu sou mineiro, né, pessoal? Vocês já estão vendo o sotaque aí, não tem nem como esconder. Quem aqui estava participando da live de ontem, pessoal? Coloquem pra mim. Enquanto vocês colocam, eu vou chamar o Marcos aqui pra ver se está tudo certinho pra gente fazer a nossa live. Fala, Marcos. Você está ouvindo direitinho? Oi, estou ouvindo. Show de bola. Vamos ver se a galera está conseguindo te ouvir. Pessoal, vocês estão ouvindo o Marcos também? Quando ele falou aí? Manda um oi pra galera aí pra eles conferirem aí, Marcos. Ô, pessoal, boa noite aí. Deus abençoe a todos. Confirma aí, pessoal. Se estiver tudo certinho, a gente já vai mandar bala. Show de bola. Tá legal? Tá legal. Então, vamos com tudo. Vamos lá, então, pessoal. Hoje, meu convidado aqui é o Marcos, tá? E eu vou dar uma breve introdução aqui de quem que é o Marcos. O Marcos é um dos meus alunos. Tá? Ele seguiu o método teclado raiz. E o Marcos, depois que ele seguiu o método, ele teve alguns resultados aí que muita gente quer ter, tá bom? Só que eu não vou ficar falando muita coisa. A única coisa que você precisa saber é o seguinte. O Marcos é meu aluno. Ele seguiu o mesmo método que você vai seguir. E a gente tem algumas coisas pra poder aprender com o Marcos aqui. Eu vou deixar ele falar um pouquinho, senão vocês já sabem, né? Eu falo aqui até amanhã. Marcos, fala pra mim. De qual cidade que você tá falando, Marcos? Falo de Bauru, estado de São Paulo. Bauru, São Paulo. Tem alguém de Bauru aí também, pessoal? Se tiver, coloquem na live. Vem na live. Eu vou direto em São Paulo aí. Gosto muito. E... Marcos, quantos anos que você tem? Se você não se importar de falar pra galera. Ah, eu tô 55. 55. 55 anos. Olha que massa. 55 anos. E, Marcos, o que a galera quer saber aqui é sobre o seu contato com o teclado, principalmente. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Cara, como que você foi arrumar essa doideira aí de querer aprender teclado? Antes de me conhecer, você já tinha feito alguma aula? Como que você comprou o teclado? Cara, como que foi o seu início aí com o teclado? Teclado. Na verdade, eu vou tentar dar uma encurtada, né? Porque 55 anos não é fácil, né? Eu sempre tive... Tenho mais de 30 anos de convertido, né? Então, eu sempre tive vontade de tocar teclado mesmo na igreja. Mas eu nunca consegui, né? 90% acho que era por mim mesmo, né? Não me dedicava tanto, mas... Os métodos também... Não sei. Não sei. Eu vou colocar mais a culpa em mim mesmo. E aí eu parti mais pro canto, né? Aí o tempo passou, os filhos cresceram. E aí o mais novo cismou de tocar guitarra na igreja. E aí eu, depois que eu aposentei, né? Eu reacendeu a chama de aprender a tocar teclado. Aí eu tentei de novo, né? Com mais alguns professores, tudo. De presencial, métodos semelhantes a esse seu. E aí, quando eu estava passando no Facebook, né? A propaganda do seu curso, aí eu cliquei, né? No, no... Que é o negócio de saiba mais, tal. E aí teve esse negócio interessante aí que você faz aí. E aí começou a me cativar. Eu comecei a fazer, né? Eu já tinha comprado o teclado, tudo. E aí ele já tinha decidido que eu queria aprender mesmo, né? Dessa vida, né? E aí deu certo de eu conhecer você, né? O seu método, o seu jeito, né? De dispor, né? A gente viu a sinceridade, né? E Deus, né? Na sua vida, né? Te usando. E aí deu certo. Ainda, pra graça de Deus, eu que não tenho... Nunca fui sorteado com nada. Graças a Deus, fui sorteado com, inclusive, esse fone que eu estou usando. E aí me animou mais ainda, né? E aí até a minha esposa falou assim, depois, né? De um certo tempo, assim. Ela falou, nossa, com esse rapaz aí, você está conseguindo aprender, né? Deve ter alguma coisa diferente aí, né? Porque eu não conseguia de forma alguma, cara. E aí, com esse método seu aí, foi... E claro que eu não me considero ainda nenhum tecladista, né? Mas eu faço coisas que jamais eu imaginava fazer, né? E eu agradeço a Deus pelo ter conseguido. Pô, que bacana, Max. Deixa eu só ver se eu consegui entender um pouquinho. Você chegou até a comprar um teclado, e aí você tentou... Você chegou a tentar por alguns outros métodos, mas não deu certo? Foi isso mesmo? Sim, comprei até um outro curso, né? Na internet. Um cara bem famosão aí. Mas não foi. Não consegui absorver as informações. Aí eu fui conseguir com o seu método aí. E assim, o que legal também é o... Não posso esquecer da figura do especialista. No meu caso, foi o Samuel, né? O Samuel me ajudou demais aí junto com você aí. Eu confesso que não foi fácil, né? Não estou aqui para enganar ninguém. Teve momentos que realmente pensei até em desistir, mas eu vou levar para a minha vida duas coisas que você falou e que o Samuel falou, né? Você falou... Você fala... Não sei se está... Se é o mesmo, né? Se é o mesmo vídeo. Mas tem uma hora que você fala assim que... Não importa como que está. Não queira deixar tudo certinho. Do jeito que você fez o exercício aí, o desafio, manda para o especialista, né? Porque no começo eu queria deixar tudo certinho, né? Não queria deixar nada. Eu queria fazer tudo certinho. Aí eu perdia muito tempo, né? Aí eu fui nessa ideia que você falou e o Samuel falou para mim uma coisa que... Eu mandei ainda, falei assim... Pô, meu... Tá, tá. Tá um ataque isso aqui. Não tá... E aí o cara falou assim... Ô, Marco, tá bom sim, cara. Você está se cobrando demais. Dá uma relaxada aí que a coisa vai fluir mais legal. E aí foi. Aí tem uma hora, num dos vídeos que você fala também, que tem um dia que é o dia de levantar o varal com o bambu. Também trouxe isso para a minha vida. E todo dia a gente vai absorvendo as dicas, né? E vamos para frente. Vamos para cima. Pô, show de bola, cara. Show de bola. Só para a galera poder entender. Essa ideia aí de levantar o varal com o bambu. O que é isso aí que te ajuda? Chega, chegam... Principalmente assim no meio da semana, assim, né? De terça ou de quarta-feira, assim, que você está mais derrubadão, mais cansadão, né? Essa parte aí é a parte de ser... Eu erguei, meu irmão. Então, quando você está meio desanimadão, né? Vai ter uns momentos aí que você vai sentir um pouco mais de dificuldade. É normal. E é até bom, né? Porque aí você lembra de se... Opa, vamos erguer esse varalzão. Não vamos deixar cair, não. E vamos para cima. Vai dar certo. E assim vai. Hoje, eu estou batendo um papo aqui com o Marcos Mira, que é uma pessoa que tem muito para ensinar para a gente aqui sobre a evolução no teclado. Tem muita gente aqui que está começando do zero no teclado, assim, como o Marcos, tá? E quer chegar no nível de tocar na igreja dentro de três meses. Se você aprende com os erros e acessos de outras pessoas, é muito mais simples na hora que você for começar. Então, bora focar na live aqui, tá? Segura os dedinhos nervosos aí no chat e foca aqui no que a gente tem para poder passar para vocês. Tá bom? Marcos, me explica o seguinte. Você falou que teve aí momentos que você queria desistir. Você até tentou com outros métodos. Sem falar nomes, tá? A gente não precisa entrar nesses detalhes. Mas assim, o que você acha que... Que assim, que te ajudou a se identificar com o método do teclado raiz? E o que você acha que não dava muito certo, por exemplo, com outros métodos? O que você acha que fez diferença para você, que te ajudou? Ah, eu acredito que o ponto principal é o acompanhamento, né? Tanto você como especialista não deixa a gente com dúvida, né? E tá sempre acompanhando, tá em cima da gente, assim, né? É diferente de, por exemplo, outros métodos que eu tenho que ter. Você entrava lá, né? E tentava fazer aquilo lá e... E não sabia se tava certo, se tava errado, se... É, bem complicado até. Mas vocês, não. Você tá ali em cima, você tá corrigindo. Pega no pé. Isso aí é importante, né? Que isso aí é muito legal. E tem a parte da palavra também, né? Eu não sei dessa vez aí, mas na minha vez aí era... A gente tinha que ler o salmo, né? E aquilo... E parece que a coisa espiritual associada com aquilo que você tá fazendo, ela se encaixa, né? E o salmo do dia, parecia que você tinha escolhido, assim... A gente sabia que não era, né, cara? Era... É, cada dia tinha o seu aí. Ou você tinha escolhido, não sei também. Eu sei que pra mim funcionou muito legal, cara. Foi assim... Casou. Casou legal mesmo. O método, o jeito, a explicação, o jeito de explicar. Vocês se preocupam em saber se a gente realmente... Não simplesmente passa pra próxima e acabou, né? Não. Passa pra próxima, mas e aquela que ficou lá? Aquela pendência lá? Vamos resolver aquilo lá também. Agora já tá mais tranquilo e tal. E assim vai. E assim foi. Graças a Deus deu tudo certo. Pô, show de bola, Max. Você acha que... Dá pra aprender, tá? É claro, pra quem nunca tocou teclado na vida, pra quem tá começando do zero. Você acha que dá pra aprender o mesmo que você aprendeu em três meses? Se a pessoa aprender sozinha? Sozinha, não dá, né, cara? Eu, com o acompanhamento aí do especialista aí, todo dia, né? Todo dia tinha que mandar um desafio pra ele, né? Já foi difícil. E eu, que a gente, né? No meu caso, que já tem uma certa idade, as coisas são um pouco mais... Mais lente, né? Vamos dizer assim, né? Também, já falei pra você que eu tenho um problema com a tecnologia, né? Tudo isso aí foi... Foi tudo obstáculos. A gente foi... Foi vencendo, né? Eu vejo que foi de Deus mesmo, né? Que apareceu nesse curso, né? No momento. E quando eu comecei... Há um ano atrás, foi na época que eu tava com Covid ainda. Tava eu e toda a minha família com Covid, né? E aí a gente foi... Foi logo assim, no começo, na primeira semana do curso, né? Eu tava me recuperando ainda, ainda tava naquela fase. Aí já foi mais um pouco dificultoso. E... Mas, sozinho, não tem... O que você acha? O que você acha que é o mais difícil, assim, de aprender sozinho? Porque, assim, muita gente... Eu falo que, assim... Eu também já tentei aprender sozinho, por conta própria, em alguns momentos. Já vaguei muito pelo YouTube aí, igual muita gente. Mas eu queria ouvir de você, assim. O que você acha que... Por que que não dá pra aprender sozinho? Por que que a gente precisa de ter um direcionamento? O que que faz diferença? Qual que é a importância? Olha, é... Pode até ser que tenha pessoas que têm facilidade de até aprender, né? Os autodidatas da vida aí. Mas, é... Você cria um vício depois, né? E, assim, aprendendo no método, você aprende a colocar os dedos certos. O famoso pé de galinha, que você tanto frisa em alguns momentos aí. Às vezes, o cara até faz o que tem que fazer. Mas ele ficou naquele vício, com aqueles dedos. E aí, quando você ensina a colocar os dedos certos, né? Com o passar do tempo aí, vai destravando mesmo. A gente vai tendo um pouco mais de facilidade. Aí você vê que dá certo. E aí, depende de vocês. Tem que fazer a sua parte, né? E deslanchar, né? Sim. Cara... É... O que que eu ia falar? Deu um branco, menino? Lembrei. É o seguinte. Você disse aí que já teve coisas que você se identificou no nosso método. Foi a questão do acompanhamento, né? Eu ia falar aqui, que eu lembrei. Só pra galera poder entender. Que às vezes você fala especialista, né? A galera fica meio perdida. Ai, quem que é especialista? Quem que é esse tal de Samuel? Pessoal, é o seguinte. Hoje, eu já tenho mais de 1.253 alunos, tá? Só nesses dois últimos dois anos. Que passaram pela mentoria raiz. Que é o mesmo treinamento que o Marcos fez. Dentro desse treinamento, eu utilizo o método teclado raiz. E pela quantidade de pessoas que a gente atende, a gente tem um número limitado sempre de pessoas que a gente atende, tá? Mas, você já deve imaginar. Não dá pra mim atender todo mundo sozinho. Por isso que a gente tem um time de especialistas. Hoje a gente tem o Samuel, a gente tem o Davi. A gente tem uma equipe à disposição que analisa os seus vídeos, que te corrige. Que tá com você cinco dias por semana, tá? Durante um ano inteiro. E isso faz total diferença. Eu, por exemplo, hoje eu faço alguns treinamentos em outras áreas, né? Não só no teclado. E, cara, eu preciso ali de acompanhamento o tempo todo também. Às vezes eu faço alguma coisa. E como que eu vou saber se eu tô errando? Se eu tô acertando? Se eu preciso corrigir a rota? Justamente tem que ter alguém pra poder acompanhar. E que bom você ter citado isso. Porque é um dos principais pontos que a gente foca aqui na mentoria, Marcos. É a gente trabalhar bem o nosso time de especialistas. Porque a galera precisa de apoio, precisa de suporte. Às vezes a pessoa tá fazendo tudo certo, mas acha que tá fazendo errado. Às vezes só precisa de uma motivação, de um gás a mais ali, né? Então eu fico feliz de saber que a gente tá no caminho certo. E Marcos, pra galera poder entender aí o que que você não conseguia fazer antes de conhecer o método. E o que que você já conseguiu fazer aí dentro dos três meses, né? Dentro dos três primeiros meses. O que que você conseguiu fazer aí com o TK? O que que você teve de resultado? Ah, eu... Como eu comecei do zero, né? Eu não consegui... Eu vejo pessoas assim que... Às vezes elas já acham, né? Ruim ficar dependendo de cifra, né? Eu nem com cifra conseguia tocar, nem pra acertar o posicionamento, os acordes eram... Deus nos acuda, né? E aí, conforme vai passando o tempo, né? E a gente vai aprendendo, né? Fazer o acorde básico, né? A tríade que você vai ensinar pra galera aí. Aí a tétrade. E vai, aí mais pra frente você vai aprender algumas técnicas aí que... Às vezes você... Às vezes até você menciona, né? Não querendo ser melhor do que alguém, do que ninguém, mas... Às vezes é porque fica mais bonito mesmo, né? Um negócio que você ensina aí de quarta... Quarto grau, né? Com a sexta menor. Aí às vezes você comenta na igreja lá... Muita gente toca muitos anos... O que que é isso, cara? Nunca ouvi falar disso. Aí você... Pô, não, eu aprendi lá. Eu tô fazendo o curso e tal. Poxa, cara. E fica um som diferente, né? Dependendo da música, né? E tal. Aí fica um som, né? O 2-5-1 também. Outra técnica que você ensina aí que... No primeiro momento parece um bicho de sete cabeças. Mas aí você vai... Você vai estudando, você vai... Tudo tem um momento certo, né? Começa... Você começa... Desde o... O cara pode ter um bom tempo de estudo já. Mas começa lá junto com a gente que é do zerinho aqui. E vai dar tudo certo. E no tempo certo a coisa vai fluir mesmo. Muito legal. Sim. E, Max, antes de você conhecer o método, você já tocava na igreja? Eu já tocava na igreja. Só tinha vontade. E depois de quanto tempo... Depois de quanto tempo que você seguiu o método do teclado raiz, na risca, que você conseguiu tocar pela primeira vez na igreja? Na igreja. No segundo mês, assim, passei... Fui meio carudão também, né? Já quis dar uma arriscada já, né? Ainda com a cifra, tudo, né? Dando umas enroscadas aí. E aí depois você fica um pouco mais corajoso. Aí você vai para cima. Já toca junto com a galera e tal. Aí... Mas no terceiro mês, assim, já estava... Porque tem um momento aí que vai... Você vai falar, né? O pessoal aí tem os desafios, né? Tem um que você tem que tocar, né? Apresentar lá para o especialista. Você tocando na igreja, né? E aí isso é legal porque isso já te incentiva, né? A gente que... Eu tinha um medão. Falei, ó, você tem que ser carudo agora, né? Porque agora ou vai, ou vai, né? Vou ter que gravar o vídeo e mandar para o Samuel, né? No meu caso, é o Samuel. Tem que mandar, né? Então, eu criei coragem e fui, né? E aí você fica um pouco mais corajoso, né? Aí você vai aprendendo tudo, né? Vai usando, aplicando as técnicas na hora certa. E o resto, Deus abençoa, Deus dá graça. Pô, que massa, que massa. Olha que bacana. Tem muita gente que está aqui na live que fala assim... Pô, Tiago, eu já toco aqui. A gente recebe muita mensagem, né? Pô, Tiago, eu já toco há vários meses. Tem gente que toca há vários anos e ainda não se sente com segurança para poder tocar na igreja. Você com dois meses já tocou. E é bacana, né? Você teve ali as suas dificuldades, ainda um pouquinho preso nas cifras. Depois de três meses aí, você já estava mais seguro. Tem um vídeo aqui de você tocando lá na igreja sem cifra também. Bacana demais. E você consegue, Marcos. Porque, assim, a gente está aqui batendo um papo. A galera já entendeu que você venceu aí o obstáculo da idade. Você venceu aí a sua vontade de desistir. Você conseguiu tocar na igreja em três meses. E a galera, às vezes, fica perguntando... Tiago, mas eu quero ver o aluno tocando. Você consegue dar uma palhinha aí daquela música que você tocou lá na última prova lá, dos três meses? Para a galera já conseguir ver um pouco da sua evolução dentro desse tempo? Vamos tentar. Vamos ver se o nervoso deixa também, né? Pessoal, se o Marcos errar, dá um descontinho, tá? Porque, assim, ao vivo a galera treme nas bases. Não sei por quê. Mas vamos ver o que o Marcos já está conseguindo fazer aí. Com três meses, aos 55 anos. O Marcos já está conseguindo fazer aí. O Marcos já está conseguindo fazer aí. Acho que tá bom, né? Show de bola, show de bola, Marcos. Ao vivo e a cores. Para a galera poder saber, essa música é aquela música que o pai me adotou, não é? É, eu era órfão. Isso, isso, isso aí. Companhia Salt. Oi, Léo. Como é que é? Acho que é a Companhia Salt, né? Que chama o grupo lá. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Aí que bacana, pessoal. Você imagina, você poder sair do nível zero, poder tocar aí sem depender de cifras, né? Não tem nenhuma cifra aí na frente. Fazendo arranjos, fazendo dedilhados. Fazendo dedilhados. Fez aí, ó. Reharmonização. Tem gente que nem sabe o que você fez, né? A técnica aí do quarto grau menor com o sexto. Mas, pessoal. Tudo isso aí dentro de três meses. E assim. Eu sempre reforço aqui sobre o lance de a gente ter um ano de resultado dentro de três meses. Que é possível. Mas, às vezes, por eu estar falando, muita gente duvida. Ah, não. Só quer fazer propaganda. Ah, não. Isso aí é papo de internet. Marcos, fala pra galera. Você acredita que realmente é possível ter um ano de evolução dentro de três meses? Olha, eu, pra ser bem sincero com você, no começo eu também pensava, né? Porque eu já tinha pago aí, pelo menos um curso aí. E não tinha tido... Puxa, o que será, meu Deus? Eu orei ao Senhor. Se for, né? Fazer o quê, né? Eu entrei mais uma. Mas, pra honra e glória do Senhor. E eu consegui. Eu posso falar que eu consegui. Não é ainda assim... É milagre, né? Porque, com 55 anos, já tinha, pra ser bem honesto, pra você, tinha escutado, né? Pessoas falando pra mim que, ó, cara, 18 anos já é tarde pra quem quer aprender qualquer instrumento. Imagina, não sei, com mais de 50. É isso que eu ouvi. Mas, é... Isso, pra mim, serviu até de combustível, né? De motivação. E eu falei assim, bom, se for de Deus, a minha parte eu vou fazer, né? Porque Deus já fez a dele. Ele colocou esse método aí, pra mim, assim, eu creio que não foi do nada, né? Não foi coincidência. Pode ter sido Cristo, né? Cristo-Ocidência, né? Cristo que apresentou esse curso pra mim. Então, pra mim, eu posso dizer com toda a verdade aí que, pra mim, graças a Deus, funcionou. Então, inclusive, o certificado aí, você falou na época, né, que tinha... Eu tava acompanhando, tinha mais pessoas, né? E não foi todo mundo, infelizmente, que conseguiu, né, o certificado, né? Mas eu acredito que eles vão conseguir também, né? Se alguém tiver assistindo, não desiste, porque consegue, tá? Consegue, perseverando aí, ouvindo as dicas do pessoal e dos especialistas, vai pra cima, que vai dar certo. Top de linha, Marcos. Top de linha. Fico muito feliz com a sua evolução, tá? Com o seu resultado. E pra poder compartilhar um pouco dessa sua experiência, dos seus exercícios, eu queria que você falasse pra mim duas coisas que você acha que fez diferença na sua evolução, que fez você alcançar esse um ano de evolução dentro dos três meses. Duas coisas que talvez você fez, ou então dois pensamentos, algo que você acha que fez diferença pra você não desistir, seguir firme até o final e conseguir ter esses resultados, poder tocar na igreja. Ah, cara, eu... Persistência é sua também, né? Mas, assim, como a gente já levou umas lambadas na vida aí, eu no comecinho, assim, eu pensava ficar meio assim, meio cheio de dedos, né? Como a gente fala aqui, o inferior aqui, de não, assim, eu pensava assim, Pô, o Thiago e o... Já montaram o curso, você assiste lá, faz e, né? E se vira, né, cara? Fica enchendo o saco dos caras toda hora, né? E aí, com o passar do tempo, cara, eu fui pensando diferente. Não, cara, eu... É pra encher o saco. É pra encher o saco deles mesmo, cara. Isso mesmo. Tem que mandar dúvida, tem que perguntar. Cara, e eu vi que é de verdade mesmo, cara, que o... Eu falo mais o Samuel porque eu ficava mais tempo com ele, né? Os cinco dias mesmo, assim, é... Encher o seu saco, assim, menos, né? Na época do... Das avaliações aí que é você que faz, né? Aí era mais contigo, mas o Samuel, acho que ficou com a orelha... E ele gostava, cara. Eu via que era de verdade mesmo, cara. E a gente criou, assim, um... Pô, o Samuel é um parceiraço, cara. Eu não tenho falado com ele, mas eu... É um cara que faz a diferença aí nessa mentoria, viu, cara? Pô, bacana demais, bacana demais. A persistência, então, é um dos pontos que você acredita que fez diferença. E você tem mais algum ponto que você acha que fez diferença também? Também. Ah, o tempo que você dedicar também, né? Porque se você... Ah, mas eu não tenho tempo e tal. Eu também não tenho tempo, cara. Minha vida é bem corrida. Minha mãe é doente, eu cuido dela. É, eu tô aposentado aí, mas eu continuo trabalhando. Tem família, tem as coisas aí na igreja. Tem um monte de... Cada um tem as suas atividades aí, né? E se a gente ficar se apegando nessa... Ah, eu não tenho tempo e tal. Não, você tem que disponibilizar um tempo aí. Você tem que... Pelo menos um... Eu tinha comigo, assim, pelo menos uma horinha por dia eu vou ter que disponibilizar. Ainda mais na época que eu tava, eu fiz de tudo, porque eu tava nos primeiros três meses até abril, né? Quando o meu começou no finalzinho de fevereiro. Sim. É verdadeiro, né? Pra começar a se ver... Eu tinha... Eu coloquei na minha cabeça de persistência, cara. Não adianta... É... Ficar achando que... Vai ter desculpinha, que... Ah, não deu certo. Então, o que eu faço? O que é isso? O que é isso? Não, cara. Assim... E o legal é que, de vez em quando, você dá uma chamada, né? Nas consultorias também, que eu participei de fazer... Essa parte é muito importante. Eu lembro, se eu puder comentar uma vez que você falou... Cara, você foi ousado por Deus, aquele dia tá... Pode, fica à vontade. Fica à vontade. Então, é legal, porque... Aí, um da consultorias falou assim... Você perguntou se tava lendo, né? O versículo do dia, né? Você estipulou, né? Aí, o rapaz, na sinceridade, ele falou... Não, mas eu já faço meu... Meu devocional. Então, né? Ah, cara, aí você... Você falou, né? Não, cara, mas... Não é isso aí, não. Já acumula, já lê tudo, tal. Não sei o quê. Já serviu pra todo mundo, cara. Já foi... Foi uma benção. Não, cara. Tá meio relaxadão. Vamos pra cima. Não tem essa, não. É pra fazer, é pra fazer. E tudo tem um porquê, né? Se você pediu pra fazer aquilo lá, tem um porquê. Ah, mas eu já sei fazer o dó natural. Mas é pra fazer o dó natural. Porque lá na frente você vai ensinar a fazer as inversões, tudo. Ah, mas eu já sei fazer as inversões, tal. Não, cara. Segue certinho. Faz o que o curso tá pedindo, dia após dia. Eu também fiquei na ansiedade. Não sei se você vai lembrar no comecinho lá. Queria... Pô, eu vejo a hora de começar o curso. Porque, puxa, eu fui... Eu fui bem já no comecinho lá. Fez tudo, aquela maratona, né? Que você fala. E nem isso eu fazia direito, cara. Pô, meu. Já animou, né? Já queria. Mas não adianta. É no tempo certo. Foi certinho. Já é um ano. E já tá enxugado pra três meses. Então, não adianta você querer fazer em três dias. São três meses que se você seguir, se você se dedicar mesmo, você vai conseguir, sim. Eu consegui, cara. Eu é que sou meio, né? Chucrão, assim. Ai, que benção. Isso aí que você falou, cara, é uma coisa muito importante. Eu queria reforçar aqui nessa live. É o seguinte. Eu sei que tem gente que tá ansiosa aqui na live. Ah, Thiago, cadê a aula? Pessoal, eu não falei que hoje ia ser no quadro, que eu iria colocar a mão na massa. Hoje eu falei que iria ser um bate-papo com o Marcos. E quem tá focado aqui tá tirando muito aprendizado. Uma coisa que faz total diferença é você respeitar o processo. Que é o que eu falo. Eu vejo muitas pessoas, pô, depois de já ter passado mais de 1.250 alunos pelo nosso método, assim, você já imagina que são pessoas de diferentes níveis. A gente já ensinou gente com mais de 50, mais de 60, mais de 70 anos de idade. Pessoas aí mais novas, 9, 8, 12 anos de idade. Pessoas que tinham problemas nas mãos. Pessoas que, às vezes, tinham até um dedo a menos na mão e tinha que adaptar as dificuldades. Pessoas que tinham o dia corrido, trabalhavam em plantão de hospital, uma doideira. Então, assim, passou várias pessoas. Inclusive, dentre essas pessoas, tinham alunos que já tocavam antes de fazer o método há mais de anos. E quando eu falo dessa evolução de 3 meses, às vezes a pessoa fica meio com preguiça, né? Pô, mas eu vou dedicar ali 3 meses. Mas se você para pra pensar, você vê que 3 meses, pra você conseguir, pô, tocar sem cifra, você tocar na igreja, mesmo alguém que nunca tocou na vida, você criar ranjos, dedicar, cara, isso aí é um tempo absurdamente rápido. Menos que isso, assim, aí é realmente um milagre. Aí ora bastante, faz jejum à vontade. E aí, se Deus quiser ele resolver, aí ele vai dar o jeito de fazer você tocar teclado. Mas eu não acredito nisso, tá? Hoje, a galera me vê tocando, pode até achar que eu tenho dor. Mas eu já quis desistir também, Marcos. Eu já teve um momento aí que eu travei no meio do caminho. Falei, cara, eu não vou mexer com isso aqui, não. Aí eu queria ficar só jogando bola. Isso na minha infância. Muitas pessoas falam que a infância é o quê? É a melhor idade pra você poder aprender. Mas eu quis desistir. Depois que eu retomei, eu entendi qual que era o meu propósito com teclado. Eu persisti, persisti. E hoje eu toco assim. Então, quando a gente respeita o processo, a gente persiste, tem a disciplina que você falou. Cara, três meses passa assim, ó. Voando. Há quanto tempo que você já tem? O Marcos fez o treinamento aí no ano passado. Né? E olha aí o quanto tempo. E essa evolução não para. Três meses, você vai ter ali um start sinistro. Só que a evolução, ela nunca para. A gente tá sempre aprendendo e tudo mais. Então, é importante demais respeitar esse processo. E Marcos, você falou pra gente aí sobre duas coisas que você acha que faz total diferença. Essa persistência e a disciplina de você estudar todo dia. E sem ficar dando desculpa de tempo. Porque todo mundo tem um dia corrido. Tempo é questão de prioridade. Se é uma prioridade pra você, você arruma tempo, vai duas horas da manhã, dez horas da noite, se vira. Né? Se a gente tem um propósito firme, a gente consegue tempo. Agora, eu queria saber de você o seguinte. Com certeza, essa caminhada aí, né? De evolução, seguindo o método e tudo. Teve seus altos e baixos. E eu queria saber o seguinte. O que que você acha que você poderia, talvez, se é que tem. O que que você acha que você poderia ter feito de diferente? Duas coisas que você poderia ter feito de diferente que, talvez, ia te impulsionar ainda mais. Se eu me dedicasse um pouco mais, acho que conseguiria mais. Depois que eu terminei, porque foi uma correria tudo aí. Aí eu até dei uma relaxada. Preciso puxar um pouco mais minha orelha mesmo. voltar a treinar, porque não é... Só porque fez, né? Conseguiu o certificado e enfia ele na... Deixa ele pendurado lá ou enfia na gaveta. Não, não. Se a atenção é tocar na igreja, é louvar o Senhor. Então, tem que fazer por merecer, né? Mas é... Mas é a pessoa mesmo, né? O método está aí. Os professores estão aí. Todo dia aí para... Eu sei que... Não sei se você vai falar, mas... Você melhorou até a... As coisas, né? Do tempo que eu... Está fazendo um ano agora. Sim, já... Então, por isso que eu... Quando você falou de pergunta, acho que eu nem tenho pergunta, cara. Eu só ia perguntar por que mudou o Hotmart lá, né? Porque, no meu caso, como o meu celular é bem... É bem antigão, e ele trava bastante. E eu não tenho, né? Notebooks... O meu menino fez um... Direto para a televisão, né? Como eu também sou meio cegueta, Então, eu fazia os estudos pela televisão. E nesse novo, a plataforma que você fez aí, não tem essa possibilidade aí, né? Então, a pessoa tem um... Ela tem que ter um celular, mais ou menos, né? Igual esse meu aqui. Eu ia ter... Quando você abriu aí os outros cursos aí, que tem uns bônus também, eu tenho dificuldade, porque fica bem travando no meu caso, né? No meu celular. Sobre a questão lá da Hotmart, o que que acontece? Você tem um aplicativo, né? Por isso, você conseguia assistir lá na televisão. Porém, muita gente estava reclamando, que estava travando muito, às vezes não conseguia acessar, perder aula no dia. E aí, a gente bolou uma plataforma lá, com a nossa cara, tá? E nessa plataforma, assim, está rodando liso. Talvez, você não conseguiu acessar pela televisão, porque ela não tem um aplicativo, mas mesmo assim, você consegue, tá? Porque, se a sua televisão, por exemplo, foi Smart TV, eu imagino que é, né? Você consegue conectar na internet, você consegue entrar no site lá, no navegador da televisão, e aí você deixa salvo nos favoritos, tá? É uma plataforma, assim, que vai te dar uma experiência estilo Netflix. Inclusive, é até mais simples de usar, porque os módulos já estão lá, um do lado do outro. Então, assim, a principal mudança foi porque era uma plataforma mais leve, e daria uma experiência melhor. Então, assim, se você tiver com alguma dificuldade, pode mandar mensagem lá no nosso suporte, que a gente te ajuda a acessar tudo direitinho, tá bom? Pode ficar tranquilo. Fechou. Marcos, deixa eu te perguntar. A gente já está quase aí, caminhando para o nosso finalzinho. Depois eu vou abrir, pessoal, vocês que ficarem comigo até o final, vou abrir para perguntas, tá? Estou aqui com o meu teclado também, então se precisar de responder alguma pergunta com o teclado, vou responder, tá? E eu queria saber de você o seguinte. Primeiro, primeira pergunta. O que você conseguiu, dentro de três meses, aprender? O que você lembra? Pô, isso aqui eu aprendi, fez diferença para mim. O que você conseguiu aprender dentro de três meses? Porque às vezes as pessoas ficam meio com dúvidas. Tiago, o que eu consigo aprender em três meses? Eu vou tocar? É só o básico? Como é que é? Então, o que você conseguiu nesses três meses? Olha, eu consegui. Bem legal. Posso falar que é legal, mas humildemente falando, as inversões, faz bastante diferença. Nem pé de galinha direito eu tocava antigamente, né? E agora eu faço, eu faço, consigo fazer as inversões. Você consegue fazer, você vai ensinar aí a projetura, umas técnicas, né? De usar a nona, usar a sétima. Puxa, isso daí faz uma diferença, porque você vai vendo assim, outras pessoas que já tocam muito mais tempo do que você, elas não fazem nada disso. Pelo menos a minha igreja, né? Não usam SUS4, SUS2, e tudo isso aí você ensina. E depois que você aprende, meu, você começa a praticar. E aí, isso faz, faz total diferença, né? Eu preciso pegar mais firme, pra, assim, pegar mais, mais, mais agilidade, né? Nos desenhos, né? Nos arteiros, dedilhados, mas isso tudo com o tempo, pra quem não fazia nada, ficava só no, né? Como a gente fala aqui em Bauru, que a gente fala com chá com pão, chá com pão, chá com pão, né? Então, você já consegue arriscar um, um dedilhado, um sarpejo aí, tá diferente aí, tá? Não é, faz diferença, né? Pô, legal. Pessoa pensa que você tá fazendo coisa de outro mundo, ela fala, não, eu tô fazendo, é isso aqui, a gente aprende no curso, né? Pra gente, fica simples, depois que a gente entende o que a gente tá fazendo, né? E isso que é mais legal, é você fazer, mas você saber, opa, eu tô fazendo aqui a apogiatura, eu tô fazendo uma inversão, a segunda inversão, aqui eu tô aplicando a sétima, pô, por que que eu posso aplicar a sétima nesse acorde, né? Esse arpejo aqui, eu tô fazendo em semínimo, eu tô fazendo em colchê, né? Legal demais, legal demais, cara, esse processo de evolução é muito gostoso, principalmente quando a gente olha pra trás, né? A gente vê, cara, eu não sabia nada disso, olha o tanto que eu consegui, no fim sempre vale a pena, é uma coisa que a gente sempre fala por aqui, o fim é sempre melhor do que o começo. E, Max, essa foi a primeira pergunta, a segunda pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, o que que você tem de dica, assim, que você orienta pra eles, que vai fazer com que eles aprendam melhor, que eles consigam alcançar os objetivos, igual você conseguiu, um ensinamento pra galera que tá aqui assistindo agora. Ah, não, não, você pode ser a dúvida, a mais boba que você possa imaginar que seja, mas não, não leva ela, outro dia, pergunta pro especialista, o especialista aí, o cara, o outro eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas o Samuel, eu posso falar, o cara sente prazer de explicar pra você, pode parecer a dúvida mais imbecil que a gente, aí eu pensar, perguntando o negócio, o cara vai dar risada na minha cara, pelo amor de Deus, cara, e não é assim, cara, tanto você como o Samuquinha aí, gente da melhor qualidade, explica o porquê, o porquê das coisas certinho mesmo, e aí você fica, poxa, às vezes tava até tão na sua cara assim, e eles fazem você ensinar, eles fazem a gente ir pros atalhos, e também pegar o caminho certo, essa é a dica, e pergunta mesmo, não deixa, e não deixa de treinar, reserva uma horinha, não deu aquele dia uma horinha, no outro dia vai, não desanima não, vai pra cima, ah, mas eu vou pegar, mas eu só tenho 10 minutos, seja 10 minutos, relembra lá, todo dia, aí tenta focar numa horinha, uma horinha, foi o que eu fiz, e graças a Deus, Deus me abençoou. Top demais, Marcos, top demais, então, pessoal, não deixem pergunta, tá, sem, aí, resolver, se você tem alguma dúvida, às vezes a gente vai achar, eu mesmo, na época da escola, às vezes ficava com vergonha de levantar a mão, e o coleguinha do lado, achar que minha pergunta é bobo, e aí eu nunca que resolvia, no teclado é a mesma coisa, mas uma coisa eu posso te falar, Marcos, é, até falando disso, da escola, né, que é muito normal, acho que algumas pessoas também, talvez se sentiam assim, na época da escola, com medo de perguntar, eu ficava com vergonha de perguntar, porque eu sabia, que se realmente fosse uma pergunta boba, as pessoas do lado, iam rir, às vezes iam fazer chacota, na escola é desse jeito mesmo, normal, né, agora, na nossa comunidade da mentoria, tá todo mundo no mesmo propósito, todo mundo experiente, né, a galera que, do meu time, né, o time de especialista, todo mundo experiente, todo mundo pra poder ensinar, não tem nem porquê a gente ter vergonha de perguntar, porque o ambiente te favorece pra isso, então uma coisa que faz total diferença, e que eu aprendi, que eu também posso passar pra galera, é o ambiente que a gente tá, se você tá no meio de pessoas que vão te criticar, igual você falou aí, às vezes as pessoas ficavam falando, pô, a idade aí pra aprender no máximo é 18 anos, depois já não dá mais, imagina se você ficasse o tempo todo rodeado desse tipo de pessoa, você talvez nunca ia ter comprado um teclado, nunca teria tido a experiência de tocar na igreja, né, contribuir lá com o ministério, e a mesma coisa é eu, né, se a gente tá no meio de pessoas que desanimam, a gente entende, ó, é só ficar desanimado e nunca alcançar nosso objetivo, agora, você tá junto com pessoas que te impulsionam, te ajudam, te colocam pra cima, né, dou exemplo, por exemplo, da minha esposa, né, a gente, só eu e ela, vários momentos, por exemplo, ficava desanimado, e ela me empurrando e tal, cara, se você tem alguém ali do lado que vai te incentivar, vai te motivar, fica muito mais simples, e aí você fica mais à vontade, você poder tirar essas dúvidas e tudo mais, então o Marcos deixou uma dica aí, que é não deixar pergunta pra outro dia, sanar todas as suas dúvidas, e eu vou deixar o ensinamento, esteja no meio de pessoas que te incentivam, que estão no meio do mesmo propósito, tá? Marcos, a gente tá caminhando aqui pra 50 minutos de live, acredito que deu pra gente passar bastante coisa, e, por fim, eu queria fazer um costume aqui, que eu já tenho nos bate-papo raiz, você pode ficar à vontade pra aceitar ou não, tá? Mas, eu tenho que te perguntar, é o seguinte, toda vez que eu chego no fim de um bate-papo raiz, eu abro pra perguntas, então, agora, por exemplo, a gente tem 246 pessoas assistindo a gente aqui, ao vivo agora, e eu abro pra perguntas, só que, eu abro pra perguntas, pro meu convidado, no caso, o Marcos Mira hoje, você topa responder algumas perguntas? Eu vou selecionar algumas perguntas, que eu acredito, que você consegue responder, se você falar que topa, eu vou pedir a galera pra perguntar, se você falar, não, Thiago, eu acho melhor ou não? Não tem problema, eu respondo aqui, você topa ou não? Show de bola, show de bola. Então, pessoal, mandem todas as dúvidas que você tem, pro Marcos, tá? que o Marcos pode te ajudar. Thiago, eu tenho dúvida nisso, será que isso dá certo, será que isso dá errado? Manda aí, que eu vou selecionar algumas perguntas, e eu vou te passando, beleza, Marcos? Vou esperar a galera mandar aqui no chat, e no finalzinho, eu também vou responder algumas depois. Beleza, pessoal? Manda aí pra gente. O que que você tem de dúvida? Talvez algo que é uma dificuldade sua, talvez é uma crença limitante pra você, né? Ó, já temos aqui uma primeira pergunta, uma perguntinha simples pra começar, Marcos. A Girlande, Girlande perguntou? Ó, Girlande perguntou assim, dedilhar pra você, Marcos, foi difícil? No começo, sim, bem difícil, mas, se você treinar, você vai, você vai conseguir, porque tem um negócio que, também é treinado aí na gente, a gente chama, sua memória neuromuscular, né? E isso vai ser treinado na, na sua disciplina aí, durante a aventuria, o Tiago explica bem essa, essa parte aí. Tem um, se eu não estiver enganado, são dois, no mínimo duas aulas de, de dedilhado aí, você fica, às vezes a gente fica, né, pô, mas não sai dessa música aqui, cara, não sei o quê. Tem uma semana inteira, só de dedilhado. É, mas, aí você fica craque, fica, fica legal. Pode, é difícil, mas não é impossível, não. Show de bola. Vamos pegar mais uma pergunta aqui, ó. Pedro perguntou, Marcos, você demorou muito para tocar sem cifra? Quanto tempo você levou para tocar a primeira música sem cifra? Sem cifra. Então, essa, a primeira música sem cifra foi lá nos, 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 nos dois primeiros meses, né, também vai ter um momento lá, um momento lá na mentoria que, é, vai ser forçado, né, a você, e aí o, você vai fazer o, você vai, você vai, tem um jeito certo lá que, não sei se vai ser a mesma música, inclusive, né, não sei, mas mesmo que não seja, aí você vai doutrinando para você, é, pegar as músicas, né, de ouvido depois, né, aí, e você também tem um, tem um momento lá que o Tiago, ele vai, ele vai explicar para você, certinho, que você usa nas, nas outras músicas lá, tem um método certo lá, tipo 3D, né, Tiago, não estou lembrado. Mas o que que acontece? Para você tocar sem cifra, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter é o que? O domínio da base. Às vezes, você fica tão focado em tocar sem a cifra, que você não sabe como tocar bem com a cifra. Então, você precisa seguir a parte, né, certa ali, dominar o básico, para depois você querer sair do básico. Então, tem a base. E eu vou mostrar como que essa base faz total diferença para você ter um ano de evolução em 3 meses. Como que é a importância da base, como que pequenas coisas fazem você, por exemplo, se você aprende algo na primeira semana de estudos, isso aí vai fazer diferença lá na oitava semana, na nona semana, na décima semana. Por exemplo, como que você vai montar o campo harmônico que vai ser uma das ferramentas que você toca sem cifra se você não sabe os acordes? Então, você precisa dos acordes. Como que você vai criar dedilhados lá na frente, igual o Marcos aprendeu a criar, se você não sabe figuras de tempo? Figuras de tempo é coisa que a gente estuda aí com 3 semanas só de treinamento. Mas vai fazer diferença por toda evolução, tá? Então, é importante demais esse processo. Mas, se você seguir o passo a passo certinho, você vai conseguir igual o Marcos. Já com 2 meses começar a tocar sem cifra. E cada vez que você vai seguindo o método, cada vez que você vai pegando ali mais músicas, vai entendendo o processo, você demora menos tempo para pegar uma música de ouvido, para pegar uma música sem cifra. No início é normal, às vezes você demorar um tempinho a mais para você pegar, às vezes você não vai acertar todos os acordes da música, mas você vai entendendo opa, eu errei aqui, por que que eu errei aqui? Ah, o campo harmônico não tem esse acorde, aí você vai entender, entender o que você demorava às vezes uma hora para você pegar uma música, já cai para 40 minutos, já cai para 30 minutos, hoje tem música aqui que eu pego com 2 minutos, já acha aqui o campo harmônico, papapá, tom, e já era, tá? Vamos pegar aqui mais uma pergunta, Marcos, deixa eu ver quem tem uma pergunta boa aqui, tá? Ó, a Milton perguntou, teve algum momento que você ficou desanimado com alguma dificuldade? O que que você fez para superar? essa é boa, hein? Essa é boa, pergunta do Hamilton. Essa, essa foi na terceira semana, me lembro muito bem, essa eu desanimei, enrosquei lá num desafio lá, não lembro qual que foi, não saía, cara, não, aí eu falei, não vai ter jeito, aí foi aquela que o especialista entrou, falou, cara, você se cobra demais, tá bom, e aí o Thiago, no mesmo vídeo ele fala, não, não fica esperando ficar perfeitinho, né, manda, você treinou, é, pra ter erro mesmo, que aí a gente vai corrigir o erro, e aí foi onde eu me dei uma aliviada, porque a gente acaba se cobrando demais, né, tem que fazer as coisas certinho, aí você tem, vai ter, espero que não tenha, mas vai ter algum momento da vida que você vai estar meio, meio borocochô que ele disse, seu time não foi legal, aí você fica pensando aqui, tal, é coisa do ser humano, mas é, vai pra cima, cara, não desanima, não, show de bola, mas é uma coisa que faz total diferença a gente ter com quem contar, né, pedir ajuda, é, eu aprendi muito isso, às vezes a gente tem alguma dificuldade e a gente fica achando que não, a gente tem que resolver sozinho, cara, Deus colocou pessoas do nosso lado pra poder ajudar, pede ajuda, que é muito mais fácil, muito mais simples, né, às vezes você pede uma ajuda ali, é, é um problema muito sério, o perfeccionismo das pessoas, às vezes você quer fazer tudo perfeito, tudo perfeito, mas eu quebro isso, você não precisa evoluir 100% a cada dia, se você, por exemplo, começou a aprender como tocar sem cifra hoje, provavelmente a primeira música que você vai pegar de ouvido, você não vai conseguir acertar todos os acordes, mas, se você acertou dois acordes, cara, parabéns, você acertou dois, só que às vezes a pessoa foca nos cinco que ela errou e esquece dos dois que ela acertou, antes não acertava nenhum, pô, já acertou dois, beleza, você evoluiu 1%, no outro dia mais 1%, no outro dia mais 1% e mais 1%, chega no fim de um mês, você evolui, absurdamente, chega no fim de dois meses, mais ainda, chega no fim de três meses, mais ainda, é a somatória dos 1%, é um pouquinho a cada dia, faz total diferença você focar no aprendizado e não na dificuldade. Ó, a gente está chegando aqui já no finzinho, depois eu vou dar alguns recados para vocês, mas Marcos, queria te agradecer aqui por ter respondido essas perguntas, por ter disponibilizado também um pouquinho do seu tempo, você chegou aí depois das oito, a gente passou um pouquinho aqui, fizemos os testes das lives, e sim, todo mundo tem a vida corrida, mas eu fico feliz de você ter priorizado esse momento aqui, acredito que foi muito produtivo, pessoal, vocês que estão na live e vocês conseguiram aprender, fala aqui para mim, o que você aprendeu com o Marcos agora? Comenta aqui no chat, e Marcos, você aí passou pelos três meses, muita coisa na mentoria já mudou, chama o nosso suporte para você ter ajuda para acessar a plataforma, para você retomar aí os seus estudos, porque, ó, não sei se você sabe, mas a gente desenvolveu a gamificação 2.0, o que é gamificação 2.0? é um sistema de desafios extras que você vai cumprindo e no final você é premiado. Um dos prêmios é esse aqui, ó, essa plaquinha aqui, ó, de vidro, tá? Isso aqui tem que merecer ganhar isso aqui, ó, e eu sei que você é um cara que se dedica, é um cara que tem disciplina, eu sei que você dá conta de alcançar isso aqui. Vai ser fácil? Não vai, mas vai valer a pena, tá? E, ó, quero ver se alcançando essa plaquinha aqui do nível tecla preta, a gente tem lá o nível tecla branca, tecla roxa, tecla verde, o último nível é o nível tecla preta. Você chegando nesse nível aqui, ó, eu vou entregar aí uma plaquinha dessa para você, quem sabe até pessoalmente, não sei, vou direto aí para salvar, talvez até consigo, vai ser um prazer, e esse é só um dos prêmios, tá? Você ganha camisa, você ganha desconto na renovação, você ganha desconto em outros cursos, então, assim, depois pesquisa lá na comunidade sobre a gamificação 2.0, você fazer, tá? E não parar, beleza? Retoma os estudos e a vantagem é a seguinte, nos três primeiros meses é mais pauleira, é intensivo. Nessa gamificação, você não tem prazo para poder concluir, então você vai no seu tempo, vê lá, qual que é o próximo desafio? Pratica, pratica, envia o vídeo, se você for aprovado, vai para o outro teste. Se você não for aprovado, você refaz quantas vezes for preciso, tá? Então, é bem tranquilo, e, ó, a galera que está fazendo está evoluindo demais, inclusive, o outro especialista do nosso time, que é o Davi, ele foi aluno nosso, só tocava pezão de galinha, só tocava marcando, ele evoluiu tanto que a gente convidou ele para ser um membro da nossa equipe, ele topou, hoje faz parte do time de especialista, e ele está fazendo a gamificação, e assim, eu estou até assustado como é que ele está ficando, viu? Porque está evoluindo demais, então essa gamificação a gente fez justamente para você alcançar seu potencial máximo, não deixa de fazer, não. tá bom? Beleza. Eu agradeço. Tranquilo. Show de bola, Marcio. Cara, eu vou encerrar a live aqui com você, vou dar os últimos recadinhos, mas obrigado mais uma vez, viu? Deus continue te abençoando, abençoando sua família aí, a Valkyria, tá? Continue incentivando ela aí, porque ela está indo bem, hein? Amém. Eu que agradeço aí, Deus abençoe você, seu esposo, e todos aí que vão começar essa nova etapa na vida aí. Estava sem som aqui, show de bola, Marcos, um abraço. Fica com Deus. Amém, cara, você também. Pessoal, a gente está chegando no fim, acredito que foi muito produtivo, tá? E, ó, tudo que eu estou fazendo aqui durante esse aquecimento é para te deixar mais preparado para você alcançar essa evolução, para você alcançar um ano de resultados em apenas três meses. Hoje a gente fez um bate-papo, não teve muita prática por aqui, a gente viu o Marcos tocando, tá? Um pouquinho. E eu só queria provar para vocês que ele conseguiu tocar na igreja aí com três meses, tá bom? E eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui, rapidinho, dele tocando na igreja. Isso aqui é a nossa comunidade de alunos. Aqui tem alguns vídeos dele aqui. Se liga só. Aqui é ele tocando lá na igreja, no dia 1º de maio de 2022. Olha que bacana. Tocando com a banda, tocando com a banda ali, sem uso de cifras, tá? É um vídeo um pouquinho grande, não vou mostrar todo. Olha que bacana. Tá vendo, ó? Então, deixando bem claro que o Marcos, aos 55 anos, no dia 1º de maio de 2022, tocou na igreja, sem depender de cifra. Pessoal, mais alguma pergunta? Ó, Gilante falando aí, ó, cara, tem 50 e nós, vou até o final. É isso aí, ó. A melhor idade para você aprender até a classe, sabe qual que é? É a idade que você tem hoje. A melhor idade era a idade que você tinha há um ano atrás. Mas, já que você não aprendeu, então, a segunda melhor idade é a que você tem hoje. Tá? Fechamos por aqui. Muito obrigado por vocês terem participado, por vocês terem assistido. Tá? Fiquem com Deus e vamos com tudo. É nóis.